Nós estamos em Goianira, no bairro Uirapuru, na rua Papagaio. Papagaio eu não vi não, mas Curicaca tem um monte espalhado aqui na região. O problema aqui, são os passarinhos não, o problema aqui é a falta de asfalto. Esse setor já existe há quase 50 anos e segundo os moradores, metade do bairro ainda não recebeu o asfalto. Quando chove, é um lamaçal. Sempre foi assim essa dificuldade da chuva aqui, porque nós não temos asfalto aqui na rua Papagaio, a rua Rochinol. O setor Irapuru é um setor abandonado pelo poder público, falta galerias fluviais, fralda de drenagem de água de chuva. Inclusive sábado passado o pessoal da Enel, nós ficamos sem energia aqui, o domingo e sábado de manhã eles vêm cá arrumar e o caminhão da Enel atolou aqui no local. Então isso é uma dificuldade muito grande para nós aqui, os coletores de lixo também passam aqui e atolam. Então isso aí, nós estamos aqui abandonados pelo poder público. A dona Maria Aparecida até mora numa rua que tem asfalto, mas para vir à igreja tem que pisar na terra. Como é que faz? Vem atolando, nós vem escorregando, tem dia que a gente nem não pode vir porque acontece porque a gente pode cair, machucar, então a gente para de vir, enquanto está chovendo a gente não vem na igreja. Eu já caí nesse bar aqui, eu queria o asfalto porque nós também merece. Tudo arrumadinho, meio fio. E no tempo da seca, tem gripe, como é que é? Porque a poeira deve ser gigante, né? Precisamos urgentemente de asfalto aqui. Os moradores do bairro Uirapuru estão querendo asfalto, principalmente nas ruas Papagaio e também Arruchinol, porque do jeito que está, não pode ficar. E o povo quer o quê? Queremos asfalto! Queremos asfalto! Queremos asfalto!